Um aplicativo em que o usuário pode avaliar a acessibilidade dos locais turísticos. A ferramenta foi lançada pelo Ministério do Turismo em 2014 e já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. A ideia é facilitar a viagem pelo Brasil de pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida e sensibilizar o setor para receber melhor o turista. A acessibilidade é um tema que para nós no Ministério do Turismo não podia ser diferente. É de fundamental importância. Lançamos na última semana um guia com dicas práticas e objetivas para os prestadores de serviço melhor atender a pessoa com deficiência. Existe todo um incentivo para que seja trabalhado junto à cadeia produtiva, que essa sensibilização aconteça, que esses empresários entendam exatamente de que forma tem que ser trabalhado isso. E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível. Entre os vários lugares avaliados aqui no Rio de Janeiro está o Centro de Tradições Nordestinas, conhecido como a Feira de São Cristóvão. A gente vai dar uma voltinha lá dentro para saber como está a mobilidade para as pessoas com deficiência. Vem comigo? Estou caminhando aqui pela Feira de São Cristóvão para saber se o que está aqui no aplicativo é verdade. Aqui diz que os corredores são acessíveis. A gente vê que, de fato, eles são bem largos e facilitam a mobilidade de quem tem algum tipo de deficiência. Nessa barraca aqui do lado, uma rampa que facilita o acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Outra barraca, outra rampa. Então, até agora, é verdade. O que está escrito aqui no aplicativo, a gente confirmou na Feira de São Cristóvão. Vamos continuar nosso passeio da acessibilidade? E quem ainda não estava adaptado, agora está. No caminho, flagramos uma barraca instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, né, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro. Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade. Conseguimos bastante resultado na instalação dessas rampas pelos estabelecimentos, agora também questão de banheiro, questão de estacionamento, mas vem agora uma outra parte que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braile. E aqui termina o nosso passeio pela Feira de São Cristóvão. A gente percebeu que o que está aqui no aplicativo é verdade. Ponto para a Feira de São Cristóvão, ponto para quem está avaliando os lugares e tornando o turismo mais assistido.